Preste atenção na história que vou lhe contar. Obra de Graciliano Ramos. Tu irás apreciar. Fabiano e sua família na seca do sertão viviam. Com sua cadela baleia e o papagaio que nada dizia. Vítimas da fome não tiveram escolha senão devorar. Papagaio, coitado. Ali estava pra fome deles matar. Fabiano encontra uma casinha. Um direito a um patrão. Nessa história não existia alguém mais ladrão. Bom, com palavras, Fabiano não era nem um pouco. Mas com sargento tolo, arrumou confusão. Fabiano, cansado dessa situação, com o soldado e o patrão, se vai com a sua família na estrada do sertão. E assim se encerra a vida a secas. Como muitos já ouviram falar. Uma família de retirantes que por dificuldades tiveram que passar. Tchau. Tchau. Amém.